Esta conferência é uma conferência municipal da assistência social que será realizada nesta sexta-feira, dia 30 e convidamos a toda a população para que venha participar para conhecer o nosso planejamento tudo o que acontece na assistência social, o nosso trabalho e também para discutir sobre isso o que podemos melhorar, o que podemos ser feito É importante a gente trazer justamente isso é o momento da população que está nos assistindo agora participar da discussão e também contribuir com os trabalhos da Secretaria de Assistência Social Exatamente, o nosso tema será a reconstrução dos suas os suas que temos e os suas que queremos Teremos a nossa psicóloga, Laís Ferreira de Miranda Ela também é diretora de promoção e assistência social na cidade de Jatai, Goiás Bom Deus, Irene, para a gente fechar esse momento importante para a população de alto gasto estar participando só para a gente frisar a data e o horário que será realizada a conferência aqui no nosso município A data será dia 30 nesta sexta-feira com início às 7 horas da manhã E aí